O que você tem que falar? Ai, falei errado. Não foi 2015. Ah, meu Deus. De novo. Meu nome é Caroline, eu tenho 24 anos e sou representante ao concurso Musea do Hora pela Embaixada Copa Lorte. A minha trajetória no samba iniciou desde que eu era pequena, junto com a minha mãe, que era passista da coloninha, e eu sempre estava metida ali, sambando junto com ela e sempre admirava muito, especialmente a aula de passistas. Eu admirava o carnaval como um todo, a escola como um todo, mas a aula de passistas sempre me encantou muito. Em 2009 eu saí pela primeira vez como passista junto com a minha mãe na coloninha. E desde então só forou o que eu já sentia e em 2013 surgiu o convite para compor a aula de passistas da Embaixada Copa Lorte. E eu aceitei de prontidão esse convite, fui muito bem recebida, abraçada e acarinhada por toda a aula, coordenadora e diretoria. E desde então estou na Copa Lorte, me afastei durante dois anos por causa de estudos e por causa do filho, mas retornei ano passado. E esse ano surgiu esse convite para representar a escola aqui no concurso Musea do Hora. Eu fiquei muito feliz e espero representar muito bem o pavilhão e levar esse título para a minha escola. Eu desejo ser Musa do Hora por acreditar que a Musa tem que inspirar. Ela tem que ser a inspiração do carnaval, da alegria, da simpatia, do samba no pé. Então eu acredito que eu tenho todos esses requisitos e também para trazer para o meu pavilhão e dar visibilidade também para a aula de passistas. Vocês vão editando o vídeo porque talvez eu fale um pouco, depois eu trago, depois eu... Resumindo é isso. Obrigado. Obrigado.